São Sebastião Santo, de Deus muito amado, Nos livrai das pestes, nosso adevogado. Meu nome é Ilda Kossosky, sou brasileiro aqui de Guché, Irati, e na pandemia toda atendi o pessoal com grande alegria, que todo o pessoal vinha precisando da gente. Nunca deixei de atender nenhuma pessoa. Rendimento para as crianças pequenas, arrumam o peitinho para as crianças, faço o rendimento para a picada de aranha, para a picada de cobra, para o grego, e outras coisas que eles perdem sempre. Então o atendimento a gente sempre dá, não pára. Às vezes chega um dia-noite pedindo para a gente atender, a gente atende. Então eu acho que é uma coisa importante, a gente sente falta das outras curadeiras por causa da pandemia, mas a gente está continuando lutando pela frente. Pela vossas chagas, pelo vosso amor, nos livrai das festas e nossa defensa.